Então pessoal, gente boa aqui do vídeo do canal ASR Carro Deixe seu like aí no canal, gente Para fortalecer, o negócio está bravo aí com o YouTube E o pessoal não está assistindo os vídeos não Vamos assistir os vídeos aí, galera Está chegando aí, é dezembro já Já é época de férias aí para comprar carro 290.000 KM Ó, retificando, hein Retificando 190.000 190.000 KM Por 140.000 Certo, então retificando aí Galera, tá Carro é zero 2017 Limited, top, manual, chave, reserva Completíssimo de tudo Código 61, aceita, troca Código 61, 99,19 61,00 Galera É um Limited, né Olha aí, carrão lindo danado É só pegar e botar na estrada 3.2 4 pneus novos Olha o estado de conservação dessa picape É 3.2 6 marchas 6 marchas 6 marchas aqui Automática toda, gente Linox aqui, né Na maçaneta Está aberta aqui Olha aí, kit multimídia Completona de tudo Controle de estabilidade Ali o botão do diferencial Tem um assistente rampa Botão do assistente rampa Controle de tração E estabilidade Cara, o carro é completão de tudo Olha, todos os controles ali no volante Piloto automático É o velocidade cruzeiro, né Então tá aí, galera Olha aqui o porta-óculos Carro é show O retrovisor aí Olha o retrovisor Isso Vamos mostrar ali, olha Ali tem o Os cabides, né De colocar Você já tá vendo ali A roupinha pendurada Ali, demonstrando Como é que é, ó Viu? É o PQP Alça PQP Tem quatro alças PQP Até do motorista tem, viu? Olha, vamos mostrar a porta aqui A porta aqui É bem macia Vem, bem macia Estão aqui os travamentos das portas Aqui do lado Viu? Vem que é um maço inox Beleza? Então vamos mostrando aqui, ó Aqui é um couro Maciozão também Então vamos mostrar É a 2017 A mais completa Tá Vamos mostrar aqui Na parte traseira Galera, ó O piso tá impecável Uma porta-revista Completíssima de tudo A bichona é bacana, viu? Olha aí 4x4 Olha o estado do pneu aí Zero, hein? Zero Quatro pneus, zero Mostrando aqui atrás Aí Limited Arranja Limited É só pegar e colocar Por a família e ir pra estrada Viu, galera? Aí, ó Você não vai ter problema, não Todas as revisões feitas Completíssimo de tudo, ó Então o carrão essa 140 mil reais Você leva ela Pra casa É só anotar o telefone aí Aceita a troca também 30 mil reais Abaixo da Fipe Viu? 30 mil reais Abaixo da Fipe Olha o estado de conservação aí No teto Vamos mostrar ela aqui de lado Deixa eu passar o carro Rapaz A picape é grande, viu? A bichona é grande Marca presença mesmo Olha aí, galera É semi-nova, viu? Semi-nova mesmo Então é isso aí Canal ASR Carros Olha o estado do pneu aqui, ó Olha o biscoitão do pneu Rapaz É que manda bem Ó, o estado de conservação Então é isso aí 2017 Alimita de Zero bala, meu irmão Aqui, viu? Semi-nova, né, galera? Então tá aí Copia o telefone 140 mil reais Você leva ela Tá certo? Olha aí Valeu Olha aqui outra picape aqui, gente Olha É isso aí 2010 Por 53 mil e 900 Olha Essa picape S10 Tá? Telefone Tá aí Código 61 É Advance Tá aí Essa picape É Flex Power Flex, tá? Flex Power Chevrolet S10 Aí Pra você Olha aí, galera Mais um S10 Aqui Um preço bom Ok? Tem chacra Fazenda Ah, o vidrão escurão Viu, gente? Mas vê aí Viu aí Por dentro É uma Flex Com esse valor aí De 53 mil e 900 Aqui no feirão Olha aí Hilux 2013 Segundo dono Top 166 mil Cm de soldado Por 148 mil reais Telefone é isso Código 61 Aí Hilux Show de bola Isso é Hilux É Hilux 3.0 A diesel Olha aí Por dentro Então aqui, ó Copia aí, galera Dá uma pausazinha Pra você copia Segundo dono Top Especial Todo original Falar com o José Mota Nesse telefone É uma 4x4 Intercooler Tem que ter cuidado aqui Porque pode ter cacinho Vida aqui, né? Olha aí Toyota Hilux CR-V Mais completona Santo Antônio Capota Marítimo Aqui no Feirão Orca Tem um cabinho aqui, né? Não é de vocês, não? Não, né? Não, não, não Estava debaixo dessa caminhonete E o cara pegou Esse cabinho aí, não O cara tirou lá debaixo E jogou aqui É, do antigão É, esse aí Deve ter estragado O cara jogou É, do antigo Então tá aí, gente Carrão Show de bola aí Do Feirão Orca Olha aí, gente Tá aqui, olha Mais uma picape aqui Show de bola, viu? Tá levantado já Pra mostrar o motor Que o motor tá novíssimo Tá bem chutinho, né? Já tá levantado Bateria, amor É show Beleza? Olha aí, galera É um 2002, 2003 Ano 2002, 2003 Telefone é esse Esse é código 61, é Brasília? 61 61, tá quanto? 55 55 mil reais só Você tem chácara fazenda Viu? Tava precisando De uma picape dessa Encontrou aqui, gente Picapezinha Show de bola Já tá Vamos mostrar aqui em cima Tá aí, ó Beleza? Então S10 S10 por 55 mil reais, ó Aqui no Feirão Orca Mostrar aí por dentro Como é que tá lá por dentro Beleza? Então 2.8 turbo Feirão Orca Brasília, Distrito Federal Canal SR Carro Deixa o seu like Aí encontrei um jipe Zip Pajero Aqui, ó Zip Pajero TR4 Vendo 2003 Completo Por 22 mil reais Telefone é esse aqui Código 61, ó Brasília 9619-8674-7684 22 mil reais Você leva essa preciosidade de jipe, tá? Olha aí Olha aí por dentro, gente Olha Tá o câmbio Deixou, hein? Carrinho É, 4x4 Tá ali, ó Jeep 4 Olha aí o Jeep 2003 4x4 22 mil reais Telefone é esse Código 61 Rapaz, que carrão é esse, hein? Que carrão Tropivan Que carrão é esse daqui? Este 250 XLT Super Duty É, bichão na grande Olha os pneus aí Rapaz Carrão norte-americano aqui Meu irmão Ford Ai, vamos ver aqui Então, ó XLT Super Duty É, 2003 Novíssimo 168 micro-mc Oito lugares Motor MWM Seis cilindros É, seis CC, né? 180 cavalos É, diesel Completa Copia aí, galera Câmera de ré Multimídia Pneus novos 125 mil reais Você leva Tem dois telefones aí, ó Se interessar Dá uma ligadinha Nesses telefones aí, meu irmão Eu vim mais cedo Fazer os vídeos aqui, cara É, que o negócio Tá meio bravo aí Rapaz Vamos assistir os vídeos, galera E deixar seu like aí No canal Vamos ajudar os youtubers Né? É Copa do Mundo Mas aí na hora do intervalo Você É, galera O Brasil Tá difícil Tá difícil Vai enfrentar a Coreia aí Pode ser Vamos torcer aqui não Mas tá caminhando Pra desclassificação aí Com a Coreia, viu? Eu não boto muita fé Nesse time não, galera Desculpa aí Mas eu não boto não Nem no titular E nem no reserva Principalmente no reserva ali Meu Deus Pelo amor de Deus O cara não sabe nem fazer gol, galera Sabe nem chutar no gol Não sabe nem chutar no gol Você viu lá, galera Ih, detalhe Esse técnico também, né? Mostra esse técnico aí, cara O cara passa quatro anos Querendo jogar na Copa do Mundo Quando vai jogar Só porque tá classificado Tá com muito ponto Bota o time em reserva Botou o time em reserva Pra apanhar Pra perder a moral Pro outro time Que vai Que vai jogar contra o Brasil Levantar a moral do outro time Ah, eles Eles podem perder Vai cair Vai A Coreia vem Com toda a força Pra cima do Brasil Ó, a Argentina ganhou ontem, hein, gente E a Argentina Quem diria Perdeu a primeira partida Já tá classificado Pra as quartas E ó Não sei não, viu? Brasil que se cuide, viu, galera? Se não jogar Não fizer gol Não jogar direito Vai ser desclassificada, galera, viu? Era pra ter jogado Era o time titular Jogador tá lá É pra jogar, né? Pra ficar de enfeite, não Era pra ter colocado O jogador titular Os titulares Pra vencer aquela partida Pra dar mais moral ainda ao Brasil Jogou um time reserva ruim Um bocado de jogador ruim Que não sabe nem fazer gol Eu tô falando a verdade, viu? Então, galera Não se anime muito, não, viu? Que esse time da seleção brasileira Nem o titular Nem o reserva Tão lá essas coisas, não, viu? Esse último jogo aí Ganhou Porque fez aquele golzinho na marra, viu? Beleza, galera? Então, vamos voltar aqui Nosso vídeo, né? Então, F250 Já mostrei o preço aí Carrão norte-americano Bacana aqui no Feirão, ó Valeu, gente! Vamos mostrar aqui, ó Vamos mostrar Rapaz, a bichona é grande, viu? Pensa num carro Parece um caminhão Me tem reboque Ah, um show Olha o tamanho desse carro aí Ô, o rapaz tá aí Pode abrir? Ah, pode abrir Beleza, parceiro Obrigado Olha que... Isso, fique aí quietinho Olha aí, gente Olha aí Que carrão lindo Danado, rapaz Esse carro é bonito, viu? Banquinho Todo macio Um couro especial Rapaz, muito bonito o carro Kit multimídia Completão de tudo, ó Então, cara Você tá atrás de um carrão Desse daqui Carrão norte-americano É um carrão show de bola Tá aqui Você encontrou Completíssimo de tudo, viu, galera? Isso aí Deixa o rapazinho quietinho aí Já mostramos aqui Falamos da seleção Já mostramos Esse lindo Essa lindo F250 Aqui no Feirão Orca Galera Vamos mostrar aqui no meio Desses carros aqui Essa Touro 2016, 17 4x4 Manual Por 105 mil reais O telefone desse aqui Código 61 Viu? Carrão bacana 4x4 Tá diesel, viu? Essa é a diesel Vale, viu, galera? Vale O carrão desse é bom É uma picape Show de bola, galera Olha aí O câmbio é manual, viu? O câmbio manual Kit multimídia Completíssimo de tudo Controle de estabilidade Essa é a mais Anda mais completa, ó Assistente em rampa Controle de extração Controle de tração E estabilidade Entrada de USB Arcondicionado digital Tem tudo Piloto automático, né? Velocidade de cruzeiro Olha aí Show, hein? Show demais, cara Olha aí Então 4 pneus novos A picape é nova Zero Mostrar aqui atrás Toro Freedom A Freedom A diesel, galera Tá aí A rebol que ela tem Capota marítima Gostava de conservação Dessa picape touro Olha aí Olha aí Olha aí Bacana, hein? Show de bola Novíssima Então tá aqui Vamos lá 16, 17 A diesel 4x4 Manual 105 mil reais Você leva ela Copia aí O telefone, galera Copia aí Ó 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 Picape touro Ó A diesel Freedom Ó Ó Ó Mitsubishi Zinho aqui Bacana Ó Vermelhinho Mitsubishi A diesel 2001 Por 36 mil reais Somente Gente Ó Carro barato Aqui na Feira da Orca Telefone É 619 91 17 4346 Copia aí Aí É um carrinho bacana Pra você colocar na chácara Num preço Assim, ó Preço de carrinho Popular, hein? Preço de carro popular Assim, usado, né? Carro popular 36 mil reais Você leva ela, ó Então é 2001 A diesel Troca Troca também Aceita troca, viu? Aceita troca ela Vou mostrar ela aqui de lado Cuidado aqui com Olha aí a bichona Bonitona, hein? Olha aí Ah, tem chácara Tem fazenda aí, meu irmão Queria uma bichinha Dessa daqui, ó Pra levar A mercadoria Encontrou aqui No Feira da Orca 2001 Telefone Isso aí Código 61, ó Mostra por dentro aqui, ó 4x4 Tá ali o câmbio 4x4 Olha Opa Tira a mão Que faz o reflexo, né? No vidro, ó Isso aí Picapezinha Show aqui Pra você botar na chácara Na fazenda Show de bola Pessoal, tanto as picape Que é S10, ó Mas tá sem preço, tá? Mas eu mostro aqui O telefone Estão sem preço Mas eu mostro o telefone 2020-21 S10 4x4 Automática Telefone Dois telefones aí Copiou, galera? 2020-21 LT Infelizmente tá sem o preço aí O telefone Acho que não tá aqui perto Mas olha Mostra aí Tem que mostrar, né? Aí S10 S10 Olha aí, galera Olha 4x4 Completíssimo de tudo Automático Completíssimo Esse é S10 S10 aqui É 2.8 CTDI LT No feirão Ó Ó Pessoal, tem outro S10 aí Os clientes estão olhando Os clientes estão olhando, né? Tá chegando cliente aí Doide pra comprar as picapes aí Meu irmão Aqui, ó No feirão, ó Felizmente tá sem preço também essa, né? É 2020 também Único dono Mas eu mostro o telefone S10 LTZ Flex 37.000 km Olha aí a bichona Que coisa linda, né? Linda mesmo Olha aí Ixi, maré Completona de tudo, viu, galera? Olha aí por dentro 168 Linda demais Único dono 4x4 4 pneus novos É Não, é nova Ó, o step lá Nunca foi ao chão, galera Olha o step lá 168 mil Essa picape linda aqui, ó 168 mil reais Essa daqui Ó, a picape S10 2020 168 mil reais Copia aí, galera O telefone Ela é flex, tá? 168 mil reais Olha aí, gente Olha aí Essa Hilux Essa Hilux Essa Hilux SW4 2012 2012 Um preço Impressionante O preço aqui, cara E aí? 2012 47 mil reais É o valor dela Segundo o dono Olha aí o telefone Copiou, galera 12 e 12 47 mil reais Tá impecado esse carro, viu, gente? Olha, tem assinatura de seta do retrovisor Que é repetidor de seta SW4 Bem conservada Um valor Bom demais, ué Olha aí Toyota SRV Rapaz Pressão Show de bola, viu? 3.0 É Olha Tem reboque Não, mas O preço ali Aqui O preço É aqui Vamos dar uma olhada Aqui Olha aí Por dentro, gente Olha Rapaz Bacana, hein? Então é isso, gente Tá aqui SW4 SW4 Toyota Limpador Desenvolvador Blacklight SRV 3.0 Se me permitam dizer Acho que a diesel, né? A diesel Então, pessoal Tá aí, olha SW4 aqui Mas tem um valor Galera Só liga no proprietário E pergunta Se informa direitinho Porque o valor Tô achando que A gente olhou aqui Nem se fosse roubado Era os preços É 47.000 Acho que o cara O rapaz Foi fazer a placa Acho que Deixou de colocar O número 1 aí, viu? Quanto que ele botou? 47.000 É meu, cara 47.000 O cara Errou 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 É com 147, não é? É porque geralmente O cara errou Não, não é meu não Não, tô falando que era meu Que eu ia comprar Ah, pois Ah, tá Eu já tava Olhando aqui Põe no Piauí com ele Galera, então Ó, tá 47.000 Mas eu acho Que o cara É O menino falou Que é 150 147.000 É o seguinte É Acho que o rapaz Que foi fazer a placa Ele errou A placa do carro Deve ser 147.000 Mas você liga aí No proprietário E verifica, viu? Você liga no proprietário E verifica Lá o cara Que foi fazer a placa Acho que fez errado Olha aí, galera Olha esse carrão aqui Carrão show de bola aqui Outra Toyota SW4 1 nova 0 2018-19 2.7 flex Telefone é esse daqui Código 61 Anota aí SRV Flex Tá aí dentro Só tem o carro R$ 210.000 R$ 210.000 R$ 210.000 Galera, esse carro R$ 210.000 É o mais novo O rapaz levantou Mas a gente mostra aqui Ele vai abrir Ele vai abrir Ele tá aberto Completona de 15 Tá já abrindo? Só não tá Lavadinho Não, mas rapaz Isso não é lavado Tá aí, galera Kit multimídia Completona É mais novo Viu? Modelo novo Bacana Show de bola Esse carro é lindo Olha aí Como é que é Cara Tem tudo Olha aí Como é que tá Por dentro Essa SW4 O banco É aquele Aqueles Aquele marronzinho Não sei nem que cor é Essa É uma cor bonita Pra caramba Eu admiro Essa cor aqui Bem show Olha aí São sete lugares O banco aí Levantado Não vai sete pessoas Aqui serve O porta-malas Fica enorme Olha aí O espaço que tem O banco levantado Os dois bancos São sete lugares Completona Tem um black piano ali Saída de ar Aqui atrás Esse incidente Deixa eu dar uma olhada Olha aí Bonito 69 mil Arranchou de bola Pode fechar Então tá aí SRV SW4 Telefone aí Escórdia 61 Aceita troca 2018-19 2.7 flex Tá aí Modelo novo Linda Olha aí Qual o valor Que tu falou 210 mil Galera 210 mil Esse carrão é show Lindo demais Então pega o telefone Aceita troca O telefone Código 61 É 18-19 2.7 flex